Baby me chama de aerocelinha Hoje eu to fazendo uma pesquisa tentanela sobre jardins dos amassos Sei que você vai falar pra mim que te deixa chapadinho e loucura pro sábio Ela aspiram nesse meu estilo charlatão e no jeito de ser lenta Tô sempre virado no GD, truquilão e às vezes sempre agado Joga fosinho nesse gingaço Com velas mulheres eu me sinto tão de novo e do gato Esse galendário tá lotado Me pede visita com jeitinho que eu fico todo estigado Sabe que eu sou sem dominado Não é a toa que não faz mal voltinho, eu sinto o dinheiro rápido Já deixei enganar pro devocado Mas esse jogador, se tudo tá anotado no meu livro Os três são mil lendários, até sou reconhecido Mesmo que eu não seja muito convencido, é disso nada Eu te maro, só que eu elevo o nipo Mas é lendário tem medo e não paga o sufoco Depois eu faço ninja e engole esse churro Sabe o que gira? É brabo, o pai tá alto Sempre levando com noite, a beira é lá pro monte mil Traçando de um do naruto até pica louco Cinco pra eles é muito, mas pra mim é pouco Batendo na rabo delas com meu chinelinho de madeira bolado Você sabe que ele é esse ludo Do Shuri essa mina doida no meu colo Gritando Jiraiya, você é tão pervertido Por favor com calma roubei que eu imploro Tiro o modo Senna e não vai do comigo Descendo e subindo isso é tão divertido Pra que ser rocável nem nas ebrais Eu prefiro deixar elas todas sem jeito de zênita Que o ninja mais sabe não perdoa nada Ela não quer mais sair de cima Bruta ela tá tipo possuída Tá acabando todas as feridas Roupa de verdade não é mentira Jogando na carinha ou na linda Toda a linda é jovenecida Cansa disso não deita na linha Agora também tá acabando com a minha vida Luxúria essa ninja doida no meu colo Dizendo um gira e até tão pervertido Por favor com calma roubei que eu imploro Tiro o modo Senna e não vai do comigo Descendo e subindo isso é tão divertido Pra que ser rocável não nas ebrais Eu prefiro deixar ela toda sem jeito Dizendo e cada queimaço bem no viz Baby me chama diário sem mim é Uh, hoje eu tô fazendo uma pesquisa Deitando nada sobre jardins dos amassos é Uh, sei que você vai falar pra mim Que eu te deixo chafadinho e loucrupo sabe é Uh, ela aspirou nesse meu estilo charlatão E meu jeito de ser lendário é Uh, tô sempre virado no GDS O quilão e as vezes embriagado Joga bunda e vende esse gingado Com as mulheres eu me aceito até um Shinobi rei do gado Esse galenário tá lotado Me pede visita com jeitinho que eu fico todo enxigado Tá tudo sem ser dominado Não é a toa que não faz mal Valtinho se eu dou dinheiro rápido Já deixei meu mapa equivocado Vai desce e joga tudo desliza gritando salientado